Bem, boa tarde a todos. Meu nome é Alessandro Ferreira do Nascimento, eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a coordenação de pesquisa clínica em produtos para a saúde, a qual estou atualmente coordenador dentro da Anvisa. Essa coordenação surgiu em 2014 como um movimento para segregar da pesquisa clínica convencional dentro da agência. A parte que é dedicada a dispositivos médicos. Então havia na agência, até o presente momento, até aquele momento, apenas uma área que avaliava a pesquisa clínica de medicamentos. E dentro dessa área, se avaliava simultaneamente os ensaios clínicos envolvendo dispositivos médicos. A partir de 2014, essas áreas foram segregadas, onde nós temos hoje uma área dedicada a medicamentos, outra área, inclusive, dedicada a terapias avançadas e uma área específica, a qual estou coordenador, que era de dispositivos médicos. E essa área de dispositivos médicos, ela cuida das investigações, de avaliar as investigações clínicas conduzidas com dispositivos médicos. E é importante sempre a gente colocar que na área do dispositivo médico, não existem os ritos tradicionais que nós percebemos nos medicamentos. O medicamento, ele possui fases de desenvolvimento clínico, pré-mercado, bem caracterizadas como fase 1, 2, 3 e 4. No entanto, para dispositivos médicos, nós temos sempre uma investigação clínica, seja de uma natureza de avaliar a visibility, a viabilidade do dispositivo médico, assim como avaliar dados pivotais, é sempre no sentido de complementar o processo de avaliação clínica. A avaliação clínica do dispositivo médico é que norteia todo o olhar sobre as necessidades de avaliação desse dispositivo no cenário clínico. E uma vez completada a rodada da avaliação clínica, uma vez que houve a prospecção de dados clínicos do dispositivo, se houver necessidade de a prospecção clínica direta daquele dispositivo no cenário de uma investigação, aí sim será construído um plano de investigação clínica, e esse plano de investigação clínica seria responsável por construir todos os desfechos associados àquele dispositivo, avaliar esses desfechos, avaliar a segurança, avaliar aspectos de projeto, enfim, tudo o que for necessário para ser avaliado dentro do contexto de uma investigação clínica para o dispositivo médico, e não no contexto necessariamente vinculado a fases. Então, quando fazemos uma investigação clínica, dentro da Anvisa, hoje, nós temos dois pontos de regulação importantes, onde o primeiro é a RDC 548 de 2021, na verdade, essa RDC foi uma atualização regulatória em relação à RDC 10 de 2015, ela foi uma evolução desse contexto, que dispõe sobre quais são os ritos que devem ser empregados para se submeter a ensaios clínicos para a Anvisa com dispositivos médicos. Então, ela é especialmente dedicada à submissão de todo o ensaio clínico com dispositivo médico no Brasil. É importante colocar que todo o ensaio clínico e investigação clínica são termos sinônimos aqui desse nosso contexto. E aí, a gente avalia, dentro desse cenário da RDC 548 de 2021, nós avaliamos desde o plano de investigação clínica, desde características do dispositivo, características pré-clínicas, características associadas à avaliação de segurança que o dispositivo vai adotar durante a investigação, até o segmento das boas práticas clínicas. E a grande referência para boas práticas clínicas nesse contexto é a ISO 14155 de 2020, que é uma ISO que foi, como o próprio ano já indica, ela foi agora revisada em 2020, ela possui características de conduta da investigação clínica, ela norteia a conduta de uma investigação clínica de modo adequado e fornece características, elementos que são necessários para uma boa condução de uma pesquisa clínica. Então, quando avaliamos as submissões de ensaios clínicos à Anvisa, nosso critério balizador é a ISO 14155 e todos os aspectos concernentes a essa ISO. É claro que nós compartilhamos um olhar dentro do ensaio clínico com outros entes da federação, como a Conep, o Sistema CEP-Conep, que avalia com o olhar da ética esses ensaios. Nós avaliamos outros critérios, as boas práticas clínicas, dentro do olhar sanitário. Então, dentro do olhar sanitário, a nossa preocupação é justamente os eventos de segurança e avaliar se toda a metodologia do estudo está adequada para comprovar a segurança e eficácia daquele dispositivo médico. Então, esse é o nosso foco, vinculando, primeiramente, a uma situação pré-mercado. Também no ambiente pós-mercado, a gente recebe estudos clínicos, estudos clínicos de pós-comercialização, estudos clínicos que são utilizados para validação de processos, utilizando seres humanos. Então, a nossa preocupação também no pós-mercado envolve acompanhamento desses estudos, pois esses estudos podem, ao serem submetidos à agência, é importante que a gente verifique o aparecimento de eventos tardios, por exemplo, eventos adversos tardios, queixas técnicas tardias, e todo o cenário adstrito a essa questão altamente controlada que é o estudo clínico, controlada que é uma investigação clínica. Então, o estudo pós-mercado também nos interessa do ponto de vista sanitário, e nós temos um processo também de avaliação dentro desse contexto, regido pela 548 de 2021, onde nós colocamos necessariamente, nós temos dentro dessa RDC 548 de 2021, um capítulo específico para esse monitoramento, que é o monitoramento de segurança e alertas. Então, dentro desse capítulo, nós colocamos obrigações do patrocinador, do investigador, no sentido da comunicação entre eles ser efetiva no monitoramento de eventos adversos, e como que a agência recebe esses eventos adversos. No caso, o patrocinador, por exemplo, deve monitorar todos os eventos adversos, inclusive aqueles não graves, durante o desenvolvimento do dispositivo médio. A gente coloca aqui o patrocinador ou o comitê independente de monitoramento de dados, nós exigimos que para alguns estudos, por exemplo, estudos pivotais, exista um comitê de monitoramento de dados que forneça informações de maneira isenta ao patrocinador, analise os dados de eventos adversos daquele estudo, e forneça um relatório anual. E o patrocinador deve estabelecer um plano de monitoramento para detecção de eventos tardios. Então, para alguns produtos inovadores, de características ainda pouco conhecidas com relação a eventos tardios, a gente solicita que ele construa um monitoramento desses eventos, justificando o período desse monitoramento. Outra questão importante é que o patrocinador deve notificar um visa por meio do formulário eletrônico específico os eventos adversos graves e inesperados ocorridos no território nacional, cuja causalidade seja possível, provável ou definida em relação ao produto sobre investigação. Ou seja, a gente foca naquele produto, naquele evento adverso, que exige uma intervenção imediata da agência. Esse evento adverso deve ser rapidamente notificado pelo patrocinador, e a gente possui um canal específico, eletrônico, para receber, no Lime Survey, essas notificações. E, dependendo do grau e da natureza do acompanhamento dessas notificações, a agência pode realizar inspeções no estudo, realizar intervenções, suspensão do estudo, dependendo das características do evento adverso, e se comunicar, na verdade, com o patrocinador para saber quais são as medidas que estão sendo adotadas para aquela situação. E o patrocinador deve garantir que todas as informações relevantes sobre esses eventos citados, esses eventos que são importantes e notificáveis, digamos assim, sejam notificados. A Anvisa no período de sete dias corridos. Então, você tem aí um prazo específico para que essa notificação aconteça. Então, é dessa forma que a Anvisa monitora, principalmente, eventos adversos associados a produtos de alto risco, os dispositivos de classe 3 e 4. Então, esses dispositivos de classe 3 e 4, eles exigem uma atenção muito maior da agência com relação até aos desfechos, e os desfechos de segurança que são aplicáveis a eles. É claro que, por exemplo, para alguns dispositivos onde haja um evento adverso do tipo óbito, por exemplo, se o óbito for um dos desfechos do próprio estudo, ele não precisa notificar, porque já é um desfecho esperado. Porque você tem aí algumas questões relacionadas a alguns dispositivos, dispositivos que, normalmente, somente aquele estudo, aquele evento adverso que tem características inesperadas dentro de um contexto de monitoramento, é que devem ser notificados a Anvisa. Bem, esse é o trabalho da coordenação de pesquisa clínica em produtos para a saúde da Anvisa. É assim que a gente controla e tenta monitorar a parte de segurança e a notificação de eventos adversos nesse cenário de dispositivos médicos. Muito obrigado. Obrigado.